Tá faltando aquela cartinha na sua coleção? Precisa de acessórios pra jogar com os amigos? Então conheçam a Domen Games, o melhor lugar pra quem é fã de card games em geral! Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, tudo você encontra lá na Domen! Então corre, hein? Link na descrição! E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! E vamos continuar a nossa série explicando o conceito dos Pokémon! Bom, hoje com as Eeveelutions! Será que assim como os Pika-Clones, roedores, insetos e aves regionais e até mesmo os Pokémon gatos, as evoluções do Eevee também possuem contrapartes no nosso mundo real? É o que veremos a partir de agora! E se quiserem mais vídeos como esse, não esqueçam do like, hein? Tô ligado no pedido de alguns de vocês pra eu fazer sobre os Pokémon cães! Calma, vai sair! Mas pra isso, preciso saber se apoiam esse tipo de conteúdo! Então, não esquece mesmo do joinha no vídeo! Mas agora chega de enrolação! Vamos pro vídeo! Começando, claro, pelo Eevee, o Pokémon Evolução! E é sério, essa é a sua espécie segundo catalogado na Pokédex! Isso porque lá atrás, na primeira geração, ele era a melhor representação da mecânica de evolução, pois possuía três diferentes! A origem do Eevee vem de diferentes animais do nosso mundo real! O primeiro seria o Fenneko, também conhecido como Raposa do Deserto, espécie que já inspirou outros Pokémon, como por exemplo o Fennekin! Cães e gatos também tem traços semelhantes com o monstrinho! Uma outra possível origem seria a mitologia, sempre ela, né? Mais precisamente, o folclore escandinavo! Por lá existe um ser fantástico chamado Gulon, que tem o tamanho de um cão, cabeça, orelha e garras de gato, cauda de raposa e uma espécie de revestimento de pele marrom! Essa descrição tem ou não tem tudo a ver com Eevee? Na minha humilde opinião, sim! Esse monstrinho possui um código genético irregular e é por isso que, se exposto a diferentes itens, ambientes e outras condições, acaba evoluindo de acordo com isso! Caso já tenha se perguntado por que diabos ele pode se transformar em tantos Pokémon diferentes, bom, é justamente por isso! Então, bora passar para as Eeveelutions e entendê-las uma a uma! Começando pelo Vaporium, que é uma grande mistura entre animais e seres aquáticos, com diversos mamíferos, principalmente felinos e canídeos. Ele tem traços de golfinhos, sereias e telquines, os demônios marinhos da mitologia grega, filhos de ponto e talassa. Eles possuíam cabeça de cachorro e corpo de animais marinhos, com pernas capazes de virar nadadeiras e ainda espinhos dorsais, semelhantes aos do Vaporium. Outra possibilidade é o Merlion, símbolo de Singapura que nada mais é do que a mistura de uma cabeça de leão com um corpo de peixe. E ainda temos as arais, fadas aquáticas do folclore inglês, semelhante às sereias e nixes, e com a habilidade de ficarem invisíveis, semelhante ao que é descrito na Pokédex do Vaporium. Essa membrana no pescoço e as orelhas lembra um traço de povos marinhos antigos e até de dinossauros. Como quase todos os pokémons desse vídeo, Jouton, Ivy e Luxon elétrica também foi principalmente baseado em mamíferos. Além dos já citados, o design do Jouton lembra também coiotes, enquanto sua principal característica, a alta velocidade, tem tudo a ver com guepardos. Mas acho eu que a principal inspiração mesmo foi o Raju, a fera da mitologia japonesa que teria o seu corpo composto por eletricidade. Os pelos do Jouton lembram exatamente isso, inclusive tem formato de raios. Além disso, ele é capaz de gerar energia elétrica com a qual seus pelos reagem e são disparados como agulhas. E assim como o Raju, Jouton é um pokémon bastante sentimental, se enfurecendo com facilidade. A terceira das clássicas evolutions é o Flaryon, tipo fogo. Suas principais características são a juba e o rabo bastante peludo. E muitos acreditam que esses traços teriam sido inspirados no Lulu da Pomerânia, uma raça de cachorro original da Alemanha. E até mesmo a coloração deles lembra um pouquinho, já que o Flaryon tem pelos amarelos, mas puxados para o marrom. Lógico que eu não me refiro à pele laranja dele, né? No caso do Flaryon, dos mamíferos já citados, as raposas parecem influenciar mais o seu design. Além, é claro, de leões, por motivos óbvios. Agora partimos para as evolutions de Jouton, as minhas favoritas. Começando pelo Esco, e esse sim é literalmente um gato. Tanto que a sua habilidade de sentir a mudança na corrente do ar com seus pelos é bastante semelhante com o que alguns felinos fazem. Além disso, ele teria sido inspirado em dois gatos mitológicos japoneses, o Nekomata e o Bakineko. Já explicados aqui no canal algumas vezes. Inclusive eu tô pensando em fazer uma série só falando dos Jokais pra não ter que ficar repetindo sempre. O que vocês acham? Enfim, o Nekomata basicamente é o Bakineko mais velho e experiente, que por conta disso teve a sua cauda dividida em duas. Tal qual a do Esbio, usada pra prever os movimentos dos seus adversários. Já a joia na testa do Pokémon teria vindo do Carbuncle, uma fera folclórica latino-americana. Alguns acreditam que a cor dessa joia pode ter vindo do Eclipse Lunar, quando a Lua adquire um tom avermelhado. Será, hein? Porque pelo que eu me lembro, pelo menos na Gen 2, Esbio era mais conectado com o Sol, pois evoluía pela manhã e aprendia o ataque Morning Sun. Já as características grandes orelhas do Esbio teriam vindo ou dos Linces ou dos Oriental Short Hair, uma famosa raça de gatos. O Umbreon, por sua vez, parece um gato negro, como o das Superstições. Simples assim. O curioso é que aqui no ocidente, gato preto é símbolo de azar, que muitas vezes é evitado. Já no Japão, é o contrário. Acredita-se por lá que eles trazem sorte. As orelhas compridas e alongadas viriam de coelhos, mais precisamente do Coelho da Lua, folclore chinês, japonês e coreano, que narra a existência de um coelho na Lua. Não à toa o Umbreon tá intimamente ligado com ela, evoluindo à noite e aprendendo Moonlight. As listras e círculos amarelos espalhados pelo corpo do Pokémon têm origem egípcia e nas suas marcas lunares e joias, comumente retratadas em esculturas de deuses, como a deusa Bast, coincidentemente. Ou não, um ser com cabeça de gato preto. Por fim, temos Teixcatlipoca, deidade asteca, que toma forma de uma onça preta com listras amarelas e é associada à noite. Chegando a Sinô, temos o Lífeon. Gatos, raposas e outros mamíferos em geral deram origem ao seu design. Nada de novo, né? Só que a peculiaridade do Lífeon é o seu tipo, grama, caracterizado por diversas folhas espalhadas pelo seu corpo. Mas o que me chama a atenção aqui são as suas patas, num marrom mais escuro que o restante da pele do Pokémon. Isso indica pra alguns que o Pokémon estava enterrado ou faz alguma referência a isso, o que até faz sentido porque, como eu já disse, ele é inspirado em plantas que precisam ser enterradas e ter suas raízes no solo pra que cresçam. Outra possibilidade é uma lenda japonesa. Na verdade, não é bem uma lenda, e sim histórias que narram a fuga de animais domésticos para florestas. E eles acabam se tornando selvagens e se unindo a esse ecossistema. O Glaceon vai por um caminho parecido, sem muita novidade. No entanto, por conta do seu tipo gelo, a raposa do Ártico pode ter sido uma fonte de inspiração, assim como foi mais recentemente, para a Lola Form do Volpix. E isso é principalmente por viverem todos em habitats gelados. E por fim, fantasmas, chegamos a Kalos e a mais recente Evilution descoberta, Silvion. Tipo fada. Ao contrário das demais, Silvion possui orelhas mais arredondadas como a de lebres, seres muito presentes em contos de fada. Então será apenas uma coincidência, hein? Eu acho que não. Além disso, fadas costumam ser bastante ativas sob a luz da lua cheia. Então temos um coelho e uma lua. De novo a lenda do coelho na lua. Quer dizer, mais ou menos isso. Na China, esse animal é o companheiro de uma deidade chamada de Chang'e. Essa sim, a deusa da lua. Ela é comumente retratada como uma mulher num roupão ou kimono oriental, repleto de laços, exatamente como o design do Silvion. E vale lembrar que um dos principais ataques do tipo fada, o Moonblast, também faz referência à lua. Então no fim das contas, tudo parece fazer sentido. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Se quiserem que a série continue, como eu disse, não esqueçam do like no vídeo, de ativar o sininho de notificações e, claro, de se inscrever no Niguenga. Só fazendo tudo isso, o YouTube entende que você quer receber os nossos próximos envios e aí você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Ó que legal. Espero que sim, né? Sem contar que tudo isso é o que me ajuda com a divulgação desses vídeos e com o crescimento do canal. Então se curte o nosso trabalho, tá esperando o quê? Apoie, pô! É de graça e muito rapidinho. Aproveitem ainda pra seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram e StreamCraft. Todas elas estão aparecendo agora aí na sua tela. Então é só procurar o Niguenga por lá. E por fim, fantasmas, se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Niguenga com os amigos clicando na setinha que tem no próprio Play do YouTube. Sério, pessoal, eu tenho feito muito vídeo especial e eles têm saído praticamente todos os dias, então suspeito que de pelo menos umzinho deles, você vai curtir, né? Tomara que sim. Eu tô me esforçando bastante. Daí é só escolher o seu favorito, como eu disse, e compartilhar ele com os amigos. Porque se você gostou, a chance do seu colega também gostar é bastante grande. É só dessa forma que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós e assim alcançar os 500 mil inscritos. Já pensaram, hein? Loucura! Mas agora é real. Então eu conto com vocês. Muito obrigado, futuro fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.